E o Parque Mutirama virou palco da campanha Dois Suas Tranças Rapunzel. O projeto arrecada cabelos para a fabricação de perucas que serão doadas a mulheres e crianças que estão em tratamento de câncer. A Silveira antes está lá e conta pra gente. Que projeto lindo, hein Silvia? Boa tarde. Boa tarde, Eliara. Um projeto muito bonito mesmo, viu? Maravilhoso. Além de aumentar a autoestima de crianças e mulheres, o projeto também renova a esperança dessas pessoas que estão lutando contra o câncer, né? O projeto Dois Suas Tranças Rapunzel existe desde 2018. Viralizou nas redes sociais aí e hoje já tem mais de 80 padrinhos. E depois de dois anos aí de isolamento social, pela primeira vez o projeto retorna às atividades aqui presencial no Parque Mutirama. Onde nós estamos aqui agora será sábado e domingo. Mas pra falar melhor a respeito aí do projeto Dois Suas Tranças Rapunzel, eu estou ao lado da princesa, que é a Rapunzel, mais conhecida como Franciele Assunção, né? A fundadora do projeto, ela vai explicar pra gente como surgiu a ideia aí do Dois Suas Tranças Rapunzel. Na verdade, me conhece mais de Rapunzel do que Franciele, né? Minha identidade secreta. Então, a campanha, nós estamos preparando com muito amor e carinho, nesse sábado e domingo, às 13 horas, pra que todos vocês venham conhecer a Rapunzel e fazer o melhor. Trazer o seu cabelo, porque o cabelo, gente, pode transformar vidas. Vidas de crianças e mulheres estão em tratamento contra o câncer. Além do cabelo, pra quem não pode doar, você pode trazer produto de higiene pessoal pra Santa Casa, pros pacientes. Então, a gente tá mobilizando a todos, preparando também apresentações artísticas, personagens, pras crianças virem se divertir, ter uma tarde de lazer e de muita solidariedade. E como é que é a expectativa aí? Durante esses quatro anos, essas doações de cabelo transformou a vida de muitas pessoas? Sim, eu acompanho as crianças e as mulheres que recebem esse cabelo, essa peruquinha, na verdade, e a gente fica encantado com a mudança do semblante. A gente encontra mulheres com autoestima baixa, que já estão enfrentando todo o tratamento, o emocional abalado, e quando a gente recebe essa mulher ou essa criança e doa pra ela essa peruca, a gente vê a transformação no olhar. É um encontro com a imagem dela, né? É um encontro com o amor próprio e com o amor que o outro deu através da doação. Muito obrigada pelas informações, parabéns pelo trabalho, viu, pela ação. É isso aí, Eliara, na programação aí, quem não tiver ainda uma programação, essa é especial, né? Dia 21 e 22, a partir da uma hora, aqui no Parque Mutirama, a Princesa Rapunzel e toda uma equipe aí, como a Francieli me disse aqui, durante os bastidores, vai ter uma equipe aqui para cortar o cabelo, pessoal aí especializados, né, para corte. Então, quem quiser vir conhecer o projeto e fazer uma boa ação também, doando o cabelo, essa é uma ótima oportunidade, viu? Tchau, tchau.